Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina do Estágio Supervisionado 2. Meu nome é Maria das Graças Zamborline. Minha formação inicial é pedagogia com especialização em orientação educacional. Também tenho especialização em processo de ensino-aprendizagem, do planejamento e avaliação e sou mestre em pedagogia profissional, cuja área de estudo é a formação de professores. Atualmente, trabalho no IFES como técnico em ações educacionais e tenho o prazer de trabalhar a disciplina do Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura Informática. A disciplina do Estágio Supervisionado 2 é mais um momento que concorre para a sua imersão no espaço escolar como preparatória ao exercício profissional. Com essa disciplina, esperamos que adquira e aprimore os conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício magistério, integrando teoria e prática ao participar de situações reais de vida e trabalho na Escola Campo do Estágio. Essa etapa do estágio tem como ponto central a elaboração de um projeto de estágio que envolve as ações do Estágio Supervisionado 2, Estágio Supervisionado 3 e o Estágio Supervisionado 4. Organizamos a disciplina inserindo estudos teóricos que apresentam subsídios para a reflexão sobre o estágio na formação de professores e a construção do planejamento no Estágio Supervisionado. Esperamos que essa seja mais uma etapa de construção de sua formação profissional e crescimento sobre todos os processos que envolvem a comunidade escolar. O estágio é um momento de iniciação profissional para o futuro professor e para o professor que já é experiente, será um espaço de ressignificação do seu trabalho como professor e de aquisição de novos saberes docentes. As atividades serão realizadas na sala de aula virtual, no polo de apoio presencial e na Escola Campo do Estágio. As atividades na sala de aula virtual envolverão leituras, reflexões e a escrita sobre as vivências e experiências realizadas na Escola Campo do Estágio. No polo, as atividades acontecem por meio dos encontros presenciais que se constituem como momentos essenciais para trocas dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina. Na Escola Campo do Estágio, você continuará investigando e observando o espaço escolar, em especial a sala de aula. Irá auxiliar o professor colaborador em diferentes situações de ensino e aprendizagem como correção de atividades, apoio a alunos com dificuldade de aprendizagem, planejamento, produção de material didático e outros auxílios conforme necessidade. Você também irá desenvolver uma ação educativa na escola. Essa ação educativa será definida por você em comum acordo com o seu supervisor do estágio ou o professor colaborador, conforme necessidade identificada. É muito importante que participe das atividades programadas pela escola. Como você será avaliado? A avaliação será composta de atividades realizadas no ambiente virtual, como fóruns e tarefas. Nos encontros presenciais, a avaliação envolverá seminários, oficina, relatório e a sua participação nas discussões realizadas. Na Escola Campo do Estágio, a avaliação será por meio de sua participação, envolvimento com a escola e realização de atividades. Você ainda terá a oportunidade de realizar uma autoavaliação ao final da disciplina. A bibliografia básica será o fascículo do Estágio supervisionado 2. Procure também realizar outras leituras, principalmente dos autores referenciados no material impresso. É muito importante que você siga as orientações descritas nas agendas semanais e cumpra cada etapa programada dentro dos prazos determinados. Esperamos que as leituras e atividades planejadas contribuam significativamente para a sua formação como futuro professor de informática. Estude! Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Finalizo desejando-lhe muito sucesso na realização desta disciplina. Um forte abraço! Um forte abraço! Obrigado.